Enviaram esta situação para mim, veja só uma maneira de lidar com ela. A gente deseja simplificar essa expressão. Eu vou começar separando aqui, ó, menos 7 sobre 56. Eu vou fazer bem passo a passo, bem devagar, para que você possa entender bem direitinho. Eu posso separar os fatores desse jeitinho aqui. Eu vou separar assim para você poder ver melhor com detalhe, tá? É claro que dá para fazer isso de várias formas. Inclusive, quando a gente vai ficando mais experiente, a gente consegue fazer uma simplificação dessa até com cálculo mental, né? Sem muito esforço. Veja só o que eu vou fazer. Bem aqui, para começar, eu tenho 7 em cima, 56 embaixo. Eu posso simplificar dividindo por 7, porque 7 dividido por 7 é igual a 1. Aqui está. E 56 dividido por 7 é igual a 8. Pronto. Então, logo no início, eu tenho menos 1 oitavo. E em seguida, professor, veja só. Aqui eu tenho uma divisão de potências de mesma base. Eu repito a base, que é L, e subtraio os expoentes. Então, eu vou fazer 2 menos 7. A gente faz esse expoente menos esse aqui. Nessa parte, onde a gente tem M, eu vou repetir a base também. Temos uma divisão de potências de mesma base. E subtraio os expoentes. Vai ficar 3, esse expoente de cima, menos 9, que é esse expoente de baixo. Veja só com o que a gente vai ficando. Temos aqui menos 1 oitavo, vezes quanto em L elevado a 2 menos 7. 2 menos 7 é menos 5. Aqui está. Em seguida, o M fica elevado a quanto em 3 menos 9 é menos 6. Aqui está. Beleza? Então, veja só. Ficamos com menos. Vou colocar o traço de fração. Vou repetir esse 8 bem aqui. O L elevado a menos 5 vem aqui para baixo como sendo L elevado a 5. O M elevado a menos 6, ele vem aqui para baixo como M elevado a 6. E aqui em cima, como todo mundo foi para baixo, sobrou apenas o 1. Então, ficamos com menos 1 sobre 8, L elevado a 5, M elevado a 6. É claro que esses passos todos que eu dei aqui, você pode fazer mais rapidamente até com cálculo mental, se você tiver experiência. Se esse vídeo te ajudou, deixe aquele like, compartilhe o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.